Olá Brasil, olá gente, são 11 horas e 32 minutos, 11h32, estamos iniciando mais um programa Classeado Brasil, programa que o Brasil inteiro já gosta e o mundo inteiro também, né? Tudo bem, Barbino? Muito bom e você? Na paz? Na paz. Tudo nos mínimos detalhes? Sim. Sem alguma preocupação? Não. Nenhuma preocupação? Não. Cuca fresca. Está tudo sob controle? Cuca fresca. A cuca está perfeita? Sim. Muito bem. Olha, hoje no programa a gente vai estar trazendo aqui o doutor Daniel para falar sobre o fevereiro aí, esse fevereiro que realmente mexe com o povão, né? O fevereiro que realmente faz a diferença e é o que a gente vai com certeza levar para você, aqui telespectador, para você telespectadora. Gente, faltando apenas 325 dias para acabar o ano, hoje é dia de Santa Apolônia. Santa Apolônia. Pouquinha coisa farta para acabar o ano, né? Falta pouquinho. A temperatura 26 graus a máxima e a mínima 18 graus, tá? Lembrando que sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Muito bem. Tá? Então, para você que está sempre acompanhando aqui o Sudoeste News, hoje no programa a gente vai trazer também o psicólogo, o Ivan, para falar sobre esperança, sobre a vida. Muita gente já perdeu a esperança e não pode acontecer isto. Nós vamos falar sobre o incêndio que aconteceu em Monte Santo de Minas. Crianças de 4 e 5 anos morreram nesse incêndio, rapaz. Oh, diágio. Tragédia em Monte Santo, hein? Meu Deus. Não é fácil não, gente. Que situação, hein? Vamos falar também sobre a dengue. A dengue, muita gente está esquecendo aí do Aedes aegypti, mas o negócio está complicado, viu, gente? Está complicado mesmo. Não é só Covid, não é a dengue, né? Não é só Covid, não é só H3N2, não é só gripe. A dengue também está aí. É tudo quanto é precariado. E está assustando muita gente. Vamos falar também sobre crédito do caminhoneiro, piso aí dos professores, enfim. São muitos assuntos que você vai ver a partir de agora ao vivasso no Sudoeste News, que começa agora. Esse é o Sudoeste News. Gente, vamos falar sobre o incêndio. E aí